Valendo! Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para... Vamos discutir sobre a efetividade, a eficácia, a eficiência da vacina Coronavac. Está todo mundo aqui em Maningá, né? Infelizmente a internet está cheia de fake news. Então vamos desmistificar a efetividade que tem a vacina Coronavac. Olha só, eu vou fazer um cálculo aqui da efetividade da Coronavac aqui em Maningá. Eu não estou falando do Brasil. Os números que a gente vai trazer aqui para vocês agora é os números da cidade de Maningá. Está certo? Vamos lá, olha só. Nós tivemos um total de vacinados aqui em Maningá, até o dia 16 de junho, de 159.655 pessoas. Ou seja, quase 160 mil pessoas aqui em Maningá foram vacinados. Por todas as vacinas que aqui chegaram. A Coronavac, a Pfizer, a Johnson, enfim, todas elas. Esse é o total de pessoas que até o dia 16 de junho, hoje já é mais, foram vacinados. 24,4% desse pessoal se vacinaram com a vacina Coronavac. Lá do Instituto Butantan, lá de São Paulo, certo? Isso representa, desse total de vacinados, 38.955 pessoas. Está certo? Ou seja, esse tanto aqui de pessoas foram vacinados com a Coronavac. Muito bem, infelizmente, 19 pessoas vieram a falecer, morreram. Como é que eu calculo, sabendo esse tanto de pessoas vacinadas, sabendo quantos morreram, como que eu calculo essa efetividade da doença? É utilizando, vocês vão ter que se lembrar lá do seu ensino médio, como é que vocês usavam aquela regrinha de três simples, né? Olha só, então isso aqui é uma regrinha de três simples, que você calcula assim. Se ninguém tivesse morrido, ou seja, se os 38.955 pessoas tivessem se salvado, não morreram, nós teríamos uma efetividade de 100%. Ou seja, se ninguém tivesse morrido tomando a Coronavac, nós teríamos uma efetividade de 100%. Mas, 19 pessoas infelizmente faleceram, eu tenho que subtrair do total de vacinados, menos 19, vai dar esse valor aqui, 38.936 pessoas, que equivalerá a X%. É uma regrinha de três simples, você multiplica em cruz e vai chegar em uma efetividade da Coronavac de 99.95%. Ou seja, se você tomar a Coronavac, você vai ter a probabilidade de 99.95% de não falecer. Essa é a efetividade aqui em Maringá, aqui em Maringá, com os dados que nós temos da efetividade da Coronavac. Então é assim, gente, tem muito fake news por aí, muitas coisas que o Brasil infelizmente ideologizou, mas o que importa é que a matemática está clara, a matemática não mente, os números não mentem. A Coronavac tem uma efetividade de 99.95%, ok? Vacina é boa? É vacina no braço. Abraço!